Música Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e sejam bem vindos ao terceiro episódio de Warzy Minecraft Este Warzy aos quadradinhos aqui no Minecraft E para quem não está a reconhecer este modo aqui Vale a pena visitar o primeiro e o segundo episódio para vocês perceberem do que é que isto se trata Porque eu posso fazer aqui um breve resumo mas lá está toda a explicação Basicamente fizeram em servidor, não é preciso instalar modo nenhum Fizeram em servidor o Warzy em Minecraft Ou seja, é basicamente a sobrevivência do Warzy Só que aqui dentro do nosso Minecraft E não esquecer que para já penso que é mesmo só possível jogar com o Minecraft original Mas a culpa não é, ou logicamente não é dos criadores Eu não sei se este... Ele está bugado, vamos matá-lo Ele bateu-me! Não, está aqui gente, está aqui mais gente Não, não, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Isso, mas eu morro para um zombie, eu morro para um zombie Ah, 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 morreu para um zombie Oh, oh, foi para zombie? Sim, foi para zombie A sério, os zombies aqui são tão OP Vai ser uma luta de spawn aqui Olha aqui, zombies, morram todos A sério, os zombies estão tão OP neste jogo Tão, 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 tão OP Desculpa, 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 desculpa Oh, foi sem querer, quer dizer, vou matar os zombies e não me vens bater Sério, eu vou morrer para os zombies outra vez Não, não Ok, ah é, sim Ah, não venhas bater Somos todos amigos E sim, pessoal, aqui está cheio de gente que me conhece a jogar aqui Já tem acontecido que cada vez que eu entro cá Há sempre gente que me conhece Eu vou dizer só um olá a todos Olá a todos O que às vezes torna só um pouco chato porque tentam-me todos atacar ao mesmo tempo Mas não é isso que interessa neste episódio Este episódio interessa a nós vamos tentar conquistar alguma coisa diferente Já saímos daquela base que estava hardcore Já temos um zombie a olhar para nós Vamos só tentar comer algumas malancias Que é o que nos dá energia agora Isto tem muito player a jogar Tipo, está cheio Há mais players do que aqueles que aparecem ali Eu sei que não se deve correr Mas eu vou correr um pouquinho em frente Estou com a perna partida ou estou a sangrar? Não, nenhum dos dois Temos de estar sempre atentos com aquele ossinho para curar a perna partida Que facilmente partimos uma perna Basta lutar com um zombie E levar alguma porrada que nós partimos logo a perna E temos de estar sempre com aquele papel A curar-nos aqui que lê as bandagens, as nossas ligaduras Corre maldito Eu ainda não instalei o raise minimap como vocês recomendaram Vocês deram muitas dicas Eu ainda não instalei porquê Queria primeiro tentar explorar o mapa Assim de uma forma mais Mais diferente Mas talvez no próximo episódio eu já uso o raise minimap Outra coisa que vocês quiseram era para não arriscar tanto nos zombies Mas às vezes tem que ser pessoal Mas não há grande hipótese Vou só comer esta carne aqui toda E vou tentar apanhar o máximo de comida possível Vou tentar evitar os zombies Ele é de noite mas os zombies tanto aparecem muito de noite como de dia Vamos tentar afastar-nos para já um pouco da civilização Eu gostava de ter uma arma sinceramente Ah isto parece Parecia que estava aqui tipo uma gruta escondida Estava ali um zombie Aqui não serve muito tipo andar devagarinho ou não Tipo os zombies vão-nos sempre ver E o Minecraft não tem essa física Assim de não fazer assim barulho etc E uau já estive aqui Acho que já estive Não sei se estive aqui a jogar apenas para o fun Ou estive a gravar aqui Não eu não gravei aqui acho eu Ou gravei Deixa eu ver aqui à frente No portão Não eu acho que não gravei aqui Vou tentar subir para ali Por aqui logo Vamos tentar encontrar alguns baús com alguma coisa Eu para já Quero-me muito mesmo a encontrar comida Uau E parti logo aqui uma perna E parti mesmo a perna Tem que me curar Então bugou Eu acho que ele ali bugou Não Eu acho que Às vezes parecia-me quase um bug do DayZ Que é que a perna se parte por tudo e por nada Está ali um zombie Eu acho que vai Não não Oh 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 Aí Gabriel Aí aí Olá Deve-me conhecer Olá Estás bom Não vamos atacar o Gabriel O Gabriel parece que nunca nos conhece Vamos poupar a vida O Gabriel Outra vez parti a perna Uau Um zombie Não 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 Gabriel Mata o zombie Gabriel O menado Tens um osso Tens um osso Ah uma crossbow Obrigado Gabriel Gabriel sabes que estás a participar num vídeo Eu não lhe vou dizer nada É surpresa mas Estás a participar num vídeo Gabriel Ii a sério Obrigado Eu quero um osso Gabriel Se tiveres um osso Eu fico feliz Se tiveres um osso Tens um osso Ah obrigado Ih que tanta comida Gabriel Eu vou dizer aqui Chega amigo Se não ficas Sem nada Preciso é de um osso Gabriel se tiveres um osso Só para eu curar aqui a minha perna Será que alguns estão a saber que eu estou Ah obrigado mesmo Tens um osso Ii um osso Só um osso era mesmo que me faltava aqui Ok Recolher isto Por aqui esta espada Curar a minha Minha doce perna com um osso Já está E vamos a isto Gabriel Deixa-me só ver se isto tem coisas Não não tem Temos que apanhar coisas para isto O que ele atirou? Ah já não é preciso Obrigado Ai cuidado Gabriel Cuidado Cuidado Já está Já está Vamos 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 Vem comigo Ah não por aqui não isto é para Cuidado que isto parte as pernas tão facilmente Está zombie a vir Vamos por aqui Gabriel Vamos vamos Vocês já sabem que vez em quando vou me encontrar a jogar aqui Por isso não é assim tão difícil encontrarem-me por cá Vamos tentar saltar-me por aqui Vamos tentar saltar-me por aqui Vamos tentar saltar-me por aqui Não sei o que Vem para a casa ca em baixo Olha zumbi Não, 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 sai daqui cette zumbi Sai x3 sehr exporte Vou curar aqui. Preciso de ajuda? Já foi. Toma! 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 Ah esta espada não está muito boa mas... Toma! Ele deu-me uma carne a pouco. Vou comer aqui mais uma melancia que ele deu-me alguma. Estão a dizer, mas estás nesse server? Eu estou no único server que eu encontro lá para entrar. Por isso não sei se existe assim muito mais. Não, já vi um zombie. Ixi, o zombie desacelerou de repente. É o problema do lag. É o mais chato aqui, acreditem. Outro! O que é que me está a bater? Estou a sangrar? Ui, acho que dei uma lagada aqui. Forte. Ok, vamos lá continuar a explorar isto. Nós temos que encontrar baús. Baús que estão espalhados pelas casas. Ele não há baús nesta vila. Aldeia, cidade. Não, acho que ele não há. Abraço para todos. Eu não resisto em cumprimentar aqui o pessoal. Vamos lá tentar perceber se temos por aqui alguns baús. Ali vou espreitar com o zoom. Nada, nada. É, não estou a gostar muito desta cidade. Ah não, está ali umas partes roxas. Vamos lá visitar aquelas. Pode ser que ali tenham short. Já li alguma coisa. Aqui o mapa deste jogo é bastante grande. No site oficial do jogo, do mod. O mapa é bastante grande. Vocês podem lá consultar e ver o tamanho que aquilo tem. E tem uma parte que é tipo, parece inferno. Parece um nether. Um dia tenho que tentar visitar essas partes todas. E talvez para isso seja melhor pôr o raze minimap. Mesmo que eu não ache que seja muito justo às vezes. Eu devo colocar então. Vamos sair daqui. Está aqui um player. Está aqui outro Gabriel. São dois Gabriel. Gabriéis. Isto é amigo ou não? Não, isto não é amigo. Isto é para matar, isto é para matar, isto é para matar. Já morreu. Boa, boa. Ah. O que é que ele... Não, não, não. Não cuspas. Não, não. Não é preciso mais nada. Ai, ai, ai. Tem que ir a ajudá-lo. Não. Não. Ele vai morrer. Ele morreu. Ele morreu para zombie. É, pá, desculpa Gabriel. Eu não te consegui ajudar. Peço desculpa. Eu tentei. Sério que tentei. Ok. Rip Gabriel. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Nós vamos dropar estas porcarias. Não precisamos para nada para já. Ah. Temos muitas roupas. Demais até. Espadas. Temos lima. Dizem que é para pintar a armadura, é? É. Ai. Anda cá. Anda. Veste. Sim. Então, não dá para atirar porquê? Ah, se calhar aqui no jogo não dá. Se calhar no jogo é para fazer mesmo outra coisa. Eu já pus para aquilo que apanhei. É que noutro estava-me a dizer. Nossa, pinta-te a tua armadura de verde. Mas aqui acho que não vai dar mesmo. Ui. Assistei-me. Anda aqui. Anda aqui. Sai daqui zumbi. Sai daqui zumbi. Mais uma carne lançada boa. Eu vou só dropar estas. Coisas para aqui. Até se é que não vem aqui algum player eu estou tramado. Eu tenho muitas melancias. Posso ter sempre uma comida em cima. Come. E ali a barra de experiência. É SC pessoal. Eu não tenho aqui nenhuma garrafa de água infelizmente. Eu acho que aqui não é uma aldeia mesmo sem baús. Por isso vou mudar-me. Ah, está aqui um. Tem munições. Boa. Mas eu quero é setas para a minha crossbow. Crossbow, crossbow. Nada. Nada. Está-se bem. Os episódios daqui de Minecraft Wars aí vão ser sempre um bocadinho maiores que o normal. Só em principio. Porque há muita coisa sempre para explorar. Espero que vocês não se importem de madurar aqui mais um pouco. Mais um baú. Com duas carnes. Boa. Isto é muito importante carne. Vou jogar para aqui. Ok. Nós temos que tentar manter mais ou menos sempre um bom nível de vida. Maldito. Vamos curar-nos. Curar o sangue. Comer aqui uma carninha. E já estamos com tudo ao máximo. Ok. Vou saltar para aqui. E vai estar na altura de abandonarmos isto. Vamos cair aqui. Devagarinho. Uau. Partiu mesmo a perna. Incrivel. Oh. Vá. Zomis. Já sei que me queres atacar. Não é? Já sei que me queres atacar. Ah! Ele consegue me bater sempre. É impossível. Ai! Dois zombies. Dois zombies. Por favor. 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 Eu tenho que pôr o mesmo Raze Minimap, é a mesma melhor opção. Vou tentar ir por aqui. Aqui, solta, solta, solta. Ok. Vamos tentar perceber se há ali alguém. Se virar ali alguém, vamos atacar essa pessoa. Ah, vamos ser maus. Deixa eu esperar por aqui. Eu acho que não há ali ninguém. Pelo menos... Pelo menos com esta resolução... Estão um porco, é verdade. Está ali um baú em cima. Mas já vimos aquele, não foi? Não me recordo. Nada. Estou a ouvir zombi, estou a ouvir zombi. Eles já me... Estão um player em baixo. Estão dois players em baixo. Vamos tentar atacá-los. Vamos dizer que eles tenham algum item bom. Mas zombi... Vai morrer longe, meu. Ah, se nós tivermos a cenoura nós podemos... Tipo... Onde está a master? Não vou agora dizer onde estou. Porque eu preciso atacar aquele homem que está ali em baixo. Está ali em baixo. Sai daqui. Ele vai-me atacar, ele vai-me atacar, ele vai-me atacar. Ixi, ele está aí com... Uau, ele está com um delay muito grande pessoal. A sério, não dá mesmo para matar aquilo. Ou sou eu que estou com o Lego, então ele está com o Lego. Foi muita diferença. Uau, não tenho agora nada para lhe bater. Rápido master uma espada nova. Mata o zombi, mata-o. Mata o zombi, mata-o. Mata o zombi, mata-o. Mata-o, não vai matar a mim. Morreu, pronto. Ele tentou me atacar, mas eu tento também atacá-o. Eu... Opa, o que é que ele tem aqui? Algumas ligaduras, mas... Sério que o zombi está-me aqui a bater? Olha aqui! Sai! Já vem... Uau, já vem outro zombi ali pessoal. Vamos só comer aqui uma carninha rápido. Nós estamos debaixo de algo a fugir os zombis. Não dá, não dá! Olha, eu não quero morrer para zombi cá em baixo, sinceramente. Eu deixei ali o quê? Eu deixei ali... Ah, eu sou a espada. Eu tenho isso aqui. Estou a levar... Estou a perder energia porquê? Será que eles não estão mesmo a bater os zombis? Subir para aqui, ok. Vamos tentar agora simplesmente fugir. Fugir! 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 E aí... Este ator está cheio, 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 cheio. De... Oi! De fãs. Fãs e seguidores, inscritos, seja o que for. Ali a falar. E já saímos só. Estamos quase a terminar o episódio. Vamos no próximo. Eu vou ficar onde estou aqui. E vamos no próximo instalar o RAZE minimap para ter melhor noção de onde estão as coisas. Por isso espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam comentar o vídeo. Avaliar o vídeo. E também espero que, tal como no vlog de ontem, não haja assim muita gente a publicitar canais todo o segundo nos comentários do vídeo. Acabo por ser sempre bastante chato. Tanto para quem vê o vídeo, para quem lhe comentários etc. Está bem pessoal? Espero que tenham gostado. Já sabem. Gosto do vídeo para ajudar o vídeo. Um grande abraço. Fiquem bem e até a próxima. Vamos... Não vamos matar aquilo. Vamos ignorar. Não, ele veio me matar. Uau. E cheio de lag. Na próxima correrá melhor. Fui.